Queria poder ser igual em todo lado Vestir-me como eu gosto, sem ser julgado Não ser amante ou amor, mas ser casado Que não me tapassem a boca quando não quis ficar calado Queria sentir prazer no trabalho, sentir-me animado Que o meu patrão se esforçasse para eu ficar motivado Que a felicidade não se baseasse no meu ordenado Que não me tivesses mandado abaixo após ter errado Quantas vezes tem respeito sem ser respeitado Ignorado como um trato após ter testado Mal olhado, mal falado, mas nunca fiz caso Só queria que não faltasse calor do meu braço Sinto um vazio sem espaço para preencher Tanta coisa para dizer, sem forças para escrever Bem que tentei de tudo para vos unir Intervir, impedir de dever, desistir Queria mudar o rumo que eu construí Sentir ainda que tenho vida dentro de mim Poder correr atrás de um sonho sem pensar que é tarde Tirar o peso da consciência que faz com que não tenha mais idade Apagar a ansiedade no meu coração frio Estar à altura quando a sobrinha me chama Inspiro-me na saudade, na simplicidade Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe Queria encontrar uma luz no escuro Poder dar-nos um futuro, sentir-me seguro Voltar a viver momentos que nos fizeram crescer Vim o meu mano quase morrer e eu nada por fazer Queria secar o teu olhar amulhado Dar-te força e motivar-te quando te sentiste humilhado Estou baralhado, perdido em sonhos e fumo Chego a pensar que fui salvo por aquilo que consumo Sou pecador por ser sonhador Não rezo ao teu senhor, prefiro oferecer-te amor Vejo o meu rosto, envelhecente Torta-se de escarte de consciência e estar a culpa a ser por ter Faço descrito uma lista das coisas que queria Se é pedir muito então, qual o sentido da vida? Não acredito em religião, acredito em ti No bem e no mal que tu possas fazer-me a mim Eu queria poder ser igual Em todo lado Em todo lado Em todo lado Eu queria ser igual Em todo lado Eu queria Eu queria Eu queria ser igual Em todo dia Eu me senti como chorando Em todo momento Eu me senti como chorando Em todo lugar Eu me senti como chorando Eu não me senti como chorando Eu não posso parar de sentir alto Eu nunca me senti como chorando Os modernos que se burlan de lo tierno E se distancian de lo eterno Acostumbrar ou sufrir por ello Eu fui criado em destino Pensei no entreto Sei só um Quando ela fudava todo Não fudava nenhum Tchau, tchau.